Bateu pro gol, joga a luba, goleirão, dá lá e é gol, garantiu o pênalti dele, e é gol, lá no cantinho, ali fica muito difícil de pegar, bateu pro gol, fez o dele, pênalti convertido, bateu pro gol, foi bem e fez o dele, e é gol, ele bateu no cantinho, Caioba, ali fica gol, convicto com razão e fé, ele bate e faz, gol, no capricho, bateu baixo, rente a trave, e é gol, com confiança ele faz, ele tem que fazer pra seguir na disputa, que pressão é essa? Gol, bateu e fez, bateu pro gol, ele acerta o pênalti, E é gol, ele faz o dele Gol, a batida é gol Bem batido, não sentiu a pressão É gol, bola no fundo do gol Bateu e é gol, não sentiu a pressão Gol, foi lá, cobrou e fez É gol, bola pro fundo do gol Gol, foi lá e fez, boba cobrança E é gol, no ângulo que batida foi essa É gol, ele bateu e fez Gente, o que é isso? Parece que a disputa não vai... Bateu e é gol Bela cobrança Ela quase beija a trave Bateu firme no canto, ótima batida Bateu e fez Bateu e fez Não comprometeu, lavou as mãos E é gol Ele confere o pênalti Bateu pro gol Tá lá dentro Olha, tá difícil de vermos um vencer E é gol Com categoria na cavadinha Foi corajoso, Vilani Se ele perde, a torcida mata ele Perdeu Cabou Perder o pênalti decisivo é dificílimo pro jogador, Vilani Ele tem que contar agora com a ajuda da família Perdeu Perder Perder Verdade Perder Perder